O único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e imortal Invisível, mas real A ele ministramos o louvor Coroamos a ti, ó rei Jesus Coroamos a ti, ó rei Jesus Adoramos o teu nome Nos rendemos aos teus pés Consagramos todo o nosso ser a ti Coroamos a ti, ó rei Jesus Coroamos a ti, ó rei Jesus Adoramos o teu nome Nos rendemos aos teus pés Consagramos todo o nosso ser a ti Consagramos todo o nosso ser a ti Em espírito, em verdade Te adoramos, em espírito, em verdade Te adoramos, te adoramos Rei dos reis e Senhor Te entregamos nosso viver Pra te adorar, ó rei dos reis Foi que eu nasci, ó rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atos do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Onde flui o amor Onde flui o amor Onde flui o amor